Abertura 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 Só o seguinte O título Abertura O título É a versão, o título Olha só Eu já ouvi tantas histórias suas Você é a minha mantera preferida Ela ganhou o prêmio de astrofísico pela pesquisa de mamííricos voadores e previu cada movimento de Carmine de Soto usando o horóscopo da Cosmocórnio E também consertei o relógio de vídeo de Charles E voltou o microfone de molar. Dylan e Alex. É. Oi. Que saudade das vigilâncias. Pois é, é demais. Lei vai vulgar. Agora só falta um sofá. Espera aí. Cicatriz subpatelar no chino esquerdo. Olha, sorte marrom, presta vermelha, esquerda em frente. O que você acha? Gostoso. É isso, caso encerrado. Net em ação. Dylan achou o cara gostoso. Como assim? Sempre fica afim do bandido? Ah, então esse cara deve ser muito mau. Tabi, devia aparecer pra ver a agência nova. Ah, de repente eu apareço. Manda um oi pro Tiago quando o vir. Everywhere I go. So I say from me to you, I will make your dreams come true. Do you love me? Do you sue me? Do you sue me? Lá vai lá. Que vivem juntos agora. Vão noivar e eu e você vamos usar vestidos horríveis no casamento do senhor e da senhora P.T. Comisque. É, mas mesmo se ela se casar, não vai deixar a gente. Dylan, mais cedo ou mais tarde. Vamos ter que treinar uma nova Pantera. Bom dia, Panteras. Bom dia, Charlie. Bom dia, Panteras. Bom dia, Charlie. Bom dia, Panteras. Bom dia, Charlie. Ah, bom dia, Charlie. Você não pensou que seria sempre nós três, pensou? Acho que perdi minhas bolas, suas bolas também ficam pequenas, quando eu entro nada elas encolhem cara, parece até bola de pute. Eu fiquei tão excitada, quando é grande assim, eu adoro montar com força e energia, desculpe, desculpe, pelo caixote eu vou ficar molhada por muito tempo. Não, 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 não. Não, não, não.